Em meio a tanta turbulência e bombardeio de jogos, cassinos, até a Blaze mesmo agora, muita gente divulgando influenciadores fora das apostas e várias pessoas do outro lado reclamando que o site não paga, que isso, que aquilo. Plataformas como essa, o que é que você acha que pode acontecer lá na frente? Enfim, essa indústria, cara, ela é uma indústria que se fixou no mundo porque a sensação de você estar colocando o dinheiro ali, ela desperta alguma coisa no cérebro das pessoas, ela faz com que o nosso organismo produza dopamina, produza adrenalina, produza substâncias que nos trazem euforia, que nos dão um prazer momentâneo. Então é como qualquer outro tipo de droga que a gente usa para se sentir assim, sabe? Então, da mesma maneira como se você pegar, por exemplo, a indústria do tabaco hoje no mundo, ela é, em alguns lugares, extremamente sobretaxada. Se você comprar um cigarro por 10 dinheiros, 8 dinheiros daquele cigarro são de imposto, que é cobrado em cima disso também para desestimular pessoas a fazer isso. Então, assim, o grande desafio que a gente tem é o desafio que a saúde pública, na época que o cigarro se tornou extremamente popular, as marcas de cigarro dominaram a propaganda do mundo todo, é dizer assim, não, cara, isso aqui não faz bem. Essa galera que está dizendo que você vai virar o super-homem se você fumar um cigarro, não é bem assim que funciona. Era moda, né? Antigamente. E esse trabalho de desconstrução é muito, é muito, é um trabalho de formiguinha muito longo, porque a indústria do marketing tem ferramentas e tem organização e, sobretudo, tem muito dinheiro para fazer isso, passar uma imagem legal, uma imagem de diversão, uma imagem, inclusive, de que você vai ganhar dinheiro ali, sabe? Então, essa desconstrução é um processo que vai ser necessário. Então, a gente vai criar, a princípio, uma geração de pessoas que vão enfrentar problemas com isso, muitas pessoas, e depois, com o tempo, isso vai se limpando, isso vai ficando... Tipo assim, hoje, se você quiser começar a fumar cigarro, você tem completa noção do que aquilo ali pode te trazer de malefício, entendeu? Então, se você começar a fumar, você já vai começar tendo total consciência de onde aquilo pode chegar. E esse é o problema desse mercado hoje em dia ainda. As pessoas não têm essa visão, né? E ela precisa ser construída. Vai demorar um tempo. É, é complicado, viu? O que você falaria, Tadioto, para pessoas que estão... Vamos começar ainda nas apostas. Se você puder se listar, três pontos. Ó, essas três coisas, você não faça isso, porque senão você vai se prejudicar. Três coisas mais erradas nas apostas esportivas. Bem, três coisas erradas nas apostas esportivas. Para quem está começando, eu diria o seguinte. Quando você começar nas apostas esportivas, você vai sentir um fascínio por aquilo. Principalmente se você gosta de futebol. Você vai enxergar ali uma possibilidade de transformar um determinado conhecimento teu ou alguma coisa que você faz como hobby em algo lucrativo. E isso empolga muitas pessoas. A primeira coisa que eu diria é o seguinte. Não esconda de quem está próximo de você que você está fazendo isso. Eu já conheci muita gente que enfrentou problema sério porque tentou esconder da família que estava trabalhando com apostas e estava indo bem no começo. Só que daí tomou um tombo muito maior do que imaginava. E nessa hora que teve que abrir o jogo, foi obrigado que não tinha mais como esconder porque a realidade bateu na porta. Criou-se uma situação terrível. Então assim, não esconda das outras pessoas que você está fazendo isso. Deixe com que as pessoas saibam que você gosta daquela atividade, que você quer encarar isso como uma rotina regular na tua vida. Porque vai tomar teu tempo, vai tomar teu dinheiro. No início vai tomar dinheiro sim, isso a gente precisa deixar bem claro. E às vezes a paz também. E principalmente o teu sossego, cara. Principalmente. Então as pessoas vão perceber que tu não está legal e vão achar o que elas quiserem, se você não for sincero. Então fala claramente com as pessoas sobre isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Paciência. A posta esportiva é que nem pescar. Você vai pegar e vai colocar o anzolzinho na água e vai ficar ali esperando. Basicamente é isso. Existe uma série de... Existem técnicas, existem estratégias, existe muito para tu evoluir tecnicamente nesse mercado. Mas não vai acontecer de uma hora para outra. Quando você... Se você passar no vestibular, você sabe que na outra semana você não vai estar trabalhando naquilo. Sabe? Então tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que saber que às vezes você não vai crescer 50% da sua banca no final de semana. Você vai crescer um ou dois e está ótimo. Então contar para as pessoas, ter paciência, que um dia o resultado vai aparecer. E outra, tomar muito, mas muito cuidado com quem influencia você. Tomar cuidado de consumir conteúdo que vai de fato te agregar em alguma coisa. E que não vai te levar para o lado da empolgação. Vamos fazer esse jogo aqui que vai ser muito massa, vai ser uma adrenalina, uma adversidade. Não. Tente consumir conteúdos o mais realistas possíveis. Então essas seriam as minhas três dicas para quem está começando a firmar nesse negócio. E se você pudesse sugerir o cara começar pelo Panther ou pelo Trader? Qual o melhor, cara? No seu ponto de vista. Cara, eu não faria essa sugestão. Não? Eu não faria essa sugestão. Eu diria para o cara, sei lá, seguir o caminho que apareceu para ele. Porque cedo ou tarde, cedo ou tarde o próprio trabalho dele, o próprio perfil dele vai mostrar para ele qual caminho ele tem que seguir. Eu acho que a diferença entre um e o outro é puramente de abordagem. E isso está muito ligado à forma como você enxerga não só o esporte, mas diversas outras coisas. Eu não diria esse é melhor que esse. É o que encaixa para cada um, que funciona melhor. Obrigado. 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 Obrigado.